Música 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 Jesus Cristo adume, Papa nyame, abuame, watse Wadumyo, nyame adumyo, Papa adume Tananyame, abuame Jesus abuame, Papa abuame Vizienye na msutye onye Tarak say, a wudu, a wudu kompene Subi, mochi bebiya Nangode, ala, ala, nangode Ajen, nyame ademyo, nyame adumyo Nyame ademyo, nyame ademyo Nyame ademyo, nyame ademyo Jesus abuame, Papa nyame ademyo Jesus abuame, Papa abuame Vizienye na msutye onye Nenne tanso, Yuki E'yon outyeo, ke'tспe Nyame ademyo, nyame ademyo Vai ser a Gimascoira aqui.. Se for não só que viva ela aqui.. Não vai sim Então, eu espero que... Isso é tudo que você fale, Muito obrigado por me plantear.. Aba vua vua me na zaya mi a vua me Nya mi a jome sou Nya mi a vua me Lili a vua vua nana Nya mi a vua me Mi a mba vua lidia E ti mi panami nie A probi pasi nanami O nya mi a imyo Mami sou na sebi A joutu emu A joutu emu Kinyamia vua me Nya mi a dom Nya sou a vua me labi Nya mi a vua me wai Nya kinyamia vua A.K.A.Famijan Nya sa kwa mi baya Nana asa O pa fosti Mou ou US Monyo unyo A kuma fami Nya mi a inyo Yesu a vua me Papa a vua me Nya mi a vya me Nya mi a vua me T тради que não sou de hoje.